A transformação do Frederico Ele parou de ser aquele gaúcho Boiola Vai se transformar num menino abestalhado Um nerd Sobrinho do Juvenal Uma velocinada Aqui o motoqueiro Também Boiola Olá, tudo bem? Direto dos bastidores da escolinha Do Gugu Ele acha que ele não é só motoqueiro Faz umas pegadas diferentes Palmas, entregas Tamo junto de quebradas sempre É nóis No meio dessa escola nós temos caras É o Tiago Tiago é o Rastafari Tiago, você que é um cara ligado no reggae No reggae Você que é um cara ligado no reggae Me explique uma coisa O que é que no reggae As pessoas quando estão dançando Uma música reggae Elas sempre estão procurando alguma coisa Nesse movimento? É, porque elas sempre estão procurando alguma coisa O que é isso? Você já percebeu isso? Você já percebeu Alguém perdeu alguma coisa no reggae Pode ser, pode ser Pode ser Uma baratinha que deve estar esperando Ou então A primeira pessoa que dançou o reggae Acho que esqueceu E que estava dançando em cima de uma fogueira O cara ficou Aí o cara falou Pegou É estilo, hein? É estilo, hein? E aí ficou Tchau Tchau